Na Perfumeland Mag Store você encontra perfumes, eletrônicos, cosméticos, óculos, relógios, suplementos, tênis das melhores marcas e também joias. Preços imbatíveis num só lugar. Perfumeland Mag Store. É isso aí, galera, intervalo comercial aqui no programa Costa Vive Brasil, novo quadro VIP Trip, né? A sua viagem especial. E aqui do meu lado é Henrique Duran, que é o gerente de marketing da Perfumeland Mag Store. E eu tenho uma história muito bacana com essa loja, desde 2015, que eles são parceiros de Tarcísio e Matheus, desde a época que eu tinha o programa no Brasil e muito feliz de estar chegando aqui em Orlando e tê-los como parceiros. Henrique, uma boa tarde, é um grande prazer ter você no programa Costa Vive Brasil. O que a Perfumeland oferece para esse brasileiro que mora aqui em Orlando e também para o brasileiro que está nos assistindo no Brasil e está vindo para cá e, lógico, quer economizar e muito. Tá certo, Tarcísio. Poxa, primeiro, obrigado pela visita mais uma vez. É sempre um prazer receber você aqui. E você de casa, que está sempre prestigiando aqui o programa do Tarcísio, é um prazer receber você aqui na Perfumeland. A Perfumeland é uma loja aqui que está localizada num lugar privilegiado de Orlando, no coração da International Drive, em meio aos principais shoppings da Flórida. Você vai encontrar, além de grandes magazines aqui em volta, na Perfumeland você vai encontrar produtos que você encontra também nos grandes magazines, mas com o diferencial, um preço imbatível, um atendimento impecável e o melhor, falando a sua língua, falando em português. Creio que esse é um dos pontos que mais atrai o brasileiro para cá e por isso que a loja é bem-sucedida há mais de 22 anos. Há mais de 22 anos. E logo que você entra tem essa parte de perfumes aqui femininos e masculinos. Fala um pouquinho. Essa área aqui é onde tudo começou. A história da Perfumeland começou aqui no setor de perfumes e que foi de pouquinho em pouquinho trazendo as principais marcas. Aí nisso a gente foi vendo qual era a necessidade. Ah, perfume masculino, perfume feminino, perfume infantil. Enfim, hoje é uma das lojas mais completas aqui da Flórida, o setor de perfumes da Perfumeland. Você vai encontrar as principais marcas dos Estados Unidos, as principais marcas da Europa e aqui nas gôndolas sempre tem promoção legal. Tem promoção de compra um ganha outro, você vai ter descontos de 50%, 70% e a loja garante que você vai ter um desconto maior do que o Dutch Free. Ou seja, antes de fazer suas compras, você pode checar preço em tudo quanto é lugar, mas dá um pulinho aqui antes de fechar o negócio que com certeza você vai fazer uma boa compra. Eletrônicos, cara, é uma febre hoje nos Estados Unidos, né? Porque no Brasil não foi lançado ainda o iPhone X, né? Que é o iPhone X e tá uma loucura. Aqui já encontra o iPhone. Dá uma olhada aqui. É uma reta, né? Esse setor de eletrônicos aqui é uma reta. O pessoal já chega aqui e tem gente que já vai ou para o setor de perfumes ou já vai rasgando direto para o setor de eletrônicos. Você vai encontrar de tudo. Se você procura Samsung, iPhone, acessórios, câmeras, drones, né? Tem os headphones hoje, headphones com Bluetooth, headphone wireless. Enfim, tudo que você imagina em eletrônicos, você vai encontrar aqui na Perfumiland e o melhor, com preço legal, com promoção bacana e o pessoal já faz a configuração. Ou seja, já sai com ele aqui funcionando, falando e feliz na vida. Enquanto o maridão tá nos eletrônicos, as mulheres ficam loucas nos cosméticos. Cosméticos que não falta também aqui. XC do Clarins, as principais marcas que você conhece, que vê na televisão, que as celebridades usam. Tem aqui Lanza, tem Joico, que as brasileiras tanto amam. E aqui, de repente, você vai comprar só o shampoo, você já vai encontrar o kit completo, com shampoo, condicionador e creme, para fazer a solução completa. E o melhor, a gente separa kits especiais que tem bastante, então dá para aproveitar para fazer. Comprou dois, aí dura o ano inteiro. Por isso que o setor de cosméticos também é um sucesso aqui na Perfumiland. E o que é mais legal é que também tem o salão de beleza. Você que quiser se produzir aqui, fazer o pé, a mão, o cabelo, já resolve tudo aqui. E também, não podemos deixar de falar, dos óculos e relógios também, com as principais marcas do mundo. Sem dúvida, você vai encontrar Ray-Ban, os óculos da Miu Miu, Il Esteva. Você vai encontrar os relógios da Invicta, que todo mundo ama. Relógios da Michael Kors. Tem a marca Buco, que também é um relógio bem legal. Enfim, tudo o que você imaginar em óculos e relógios, a linha Versace, Gucci, que acabou de chegar com várias novidades. Dá um punhinho na Perfumiland, você vai sair feliz da vida e vai fazer boas compras. E outra, vai economizar muito. Eu lembro muito bem que em 2015, levei vários produtos para o Brasil. E lógico, não deixei de comprar também o meu tênis especial na Athletic Plante. Você viu aqui a variedade de tênis? Muito bacana. Aliás, é um sucesso de vendas aqui, o que você imaginar. Ray-Block, você vai encontrar as principais marcas aí. Homens, mulheres, masculino, feminino, infantil. Tem vários kits especiais e sempre tem promoção legal. E vale a pena ficar ligado aí nas promoções para comprar o tênis certo aqui na Athletic Plante. A Athletic Plante, agora como não para de crescer a Perfumiland Mega Store, a parte também de suplementos e vitaminas. É um pedaço que agora também a galera que curte isso vai poder também aproveitar. O pessoal tanto pediu, poxa, será que não tem como vender vitaminas e suplementos? Enfim, a corporação fez um estudo, viu que tinha como, foi criado esse setor aqui de vitaminas e suplementos, que é um setor completo, reunindo as principais marcas que os profissionais gostam. Então você vai encontrar, desde o Whey, você vai encontrar o que você imaginar, inclusive suplementos para emagrecimento, que honestamente as mulheres piram. Piram. Você vai encontrar aqui nos setores de vitaminas e suplementos da Perfumiland. Agora, eu estou falando que não para de crescer, eu cheguei hoje aqui, uma surpresa, né? Você viu? Chego aqui já inaugurando a parte de joias também agora. A Perfumiland vende. É isso aí, agora temos aqui joias, um modelo mais bonito que o outro. É uma novidade que a Perfumiland está trazendo para você aproveitar. Já tento ter algumas imagens aí. Esse setor ficou bonito, completo. Ao lado do setor de óculos e relógios, você vai encontrar produtos em prata, também os chapeados em ouro. Enfim, é uma grande novidade em primeira mão para fechar 2017, né? Com chave de ouro aí, mais uma grande novidade, que é o setor de joias aqui na Perfumiland. Natal está chegando, venha comprar o presente da sua esposa aqui na Perfumiland Mega Store. Agora, o que também é muito comentado na cidade e esse atendimento que o Henrique falou para você, a van. Por exemplo, você está no hotel, não tem como vir para cá ou quer economizar também o táxi, enfim. Você pode solicitar pelo telefone que está aí na tela a van que vão te buscar no hotel e te levam de volta. Você vê, a Perfumiland criou esse mimo, vamos dizer, para os clientes lá atrás. E hoje virou uma constância, virou uma frequência. Todo mundo agora tem esse serviço de leva e traz é uma coisa que a Perfumiland começou lá há muito tempo a fazer esse serviço. Porque a gente sabe que, de repente, você está no hotel, você não está familiarizado com o lugar. Você fica para o lado direito, para o lado esquerdo, para o norte, para o sul. Você vai fazer o seguinte, você pega o telefone do hotel, liga 407-248-9595. Fala, olha, pode falar em português. Eu quero receber uma van da Perfumiland aqui no meu hotel. Vai dar a descrição, fala em quantas pessoas que vocês estão. A van vai buscar você, vai trazer você até a loja e vai te levar de volta. Custo disso aí. Zero. Zero. Qual o endereço, Henrique? O endereço é 5161 International Drive. Zip Code. É bom você colocar isso no GPS. É o 32819 Orlando, Flórida. É fácil de achar. Você vai encontrar aqui. Vai ser bem atendido. E eu estou esperando por você, em um dos vários setores da Perfumiland, para você fazer boas compras e sair feliz da vida. Bacana. Tá aí. Henrique Durand também aqui no Costa Vip Brasil. Perfumiland, Mag Store. Vem pra cá que eu tenho certeza que você vai amar. Valeu.